E aí, Nickfans! Beleza? Último jogo, né? Eu, assim como outros Nickfans, ficamos assustados, né, galera? Tô louco pra saber notícias oficiais, pessoal, a respeito de Jalen Brunson que teve quedas duras, né, nesse último jogo contra o Sacramento Kings logo quando a gente tá próximo de dois jogos contra o Chicago Bulls essa semana quarta e sexta-feira E vocês, Nickfans? Tão achando que vai rolar jogo na quarta, só na sexta ou em nenhum dos dois? Eu tô na torcida que role em todos os jogos, mas acho difícil na quarta-feira E vocês, pessoal? E ainda a respeito, né, sobre Jalen Brunson no Twitter, Ian Bagley comenta Jalen Brunson é questionável na quarta-feira diz através da fonte Tom Timbodon sentindo-se, abre aspas, né, sentindo-se muito melhor, fecha aspas Vamos ficar na torcida, né, Nickfans? Torço que Jalen Brunson esteja contra os Bulls E aí, pessoal? Este foi mais um vídeo aqui no canal Nickfans Brasil Espero que vocês tenham gostado, né? E como é de praxe, pessoal você, você mesmo que está assistindo pela primeira vez o canal Nickfans Brasil não se esqueça de se inscrever se inscreva aqui no canal Nickfans Brasil não esqueça, né, você que já é inscrito de ativar o sininho para a notificação de novos vídeos e também sempre deixar o seu like um comentário compartilhar com os amigos por que não? para ajudar com que o canal Nickfans Brasil chegue cada vez em mais e mais pessoas pessoal, beleza? Conto com a ajuda de vocês, Nickfans Um abraço! Tchau! Legendas por TIAGO ANDERSON